Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal, desta vez de como adicionar novos administradores à sua página no Facebook. Você vai acessar a sua página em seu navegador, depois vai clicar no seu canto superior sobre definições. Depois vem até cargos da página, onde você pode ver todas as pessoas que estão gerenciando a sua página neste momento. Para você adicionar novos membros à sua página, você pode inserir o seu endereço de e-mail deste membro nessa parte superior, ou se você preferir, pode colocar o seu nome, caso já tenha ele como amigo em seu Facebook. Seja pelo nome ou pelo e-mail dessa pessoa, você pode localizá-la em seu Facebook. Depois você vai selecionar esse perfil e vai alterar a função que você quer dar para essa pessoa, entre editor, moderador, administrador, entre outras funções que você pode atribuir a essa pessoa em sua página. Nesse caso eu vou adicionar essa pessoa como um administrador. Agora você pode clicar sobre adicionar. Será solicitado para você a sua senha do seu Facebook, onde você vai inserir a sua palavra passe nesta etapa, onde será enviado para essa pessoa lá em seu perfil no Facebook um convite que ela pode aceitar ou recusar fazer parte de um cargo nessa página. Se você tem acesso no momento apenas a um smartphone, você vai abrir o aplicativo do Facebook e acessar a sua página, depois clicar sobre esta engrenagem, onde você vai vir agora sobre funções administrativas, onde você pode visualizar as funções presentes nesse momento e também adicionar pessoas à página, clicando sobre essa função na sua parte superior e seguindo o mesmo procedimento do computador. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, deixe aqui embaixo também a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.